Ok, boa tarde. Eu sou Marco Sampaio, coordenador do curso de composição e reagência. Estamos aqui numa reunião com os estudantes do curso, egressos e alguns professores, para a gente tratar da reestruturação desse curso de composição e reagência. Antes de tudo, agradeço a todos. Então, vou aqui projetar o slide para a gente começar. Eu falarei rapidamente, uns 10, 15 minutos, para mostrar o que temos até aqui da reestruturação, e depois vou abrir para perguntas. Então, vou falar o mais rápido possível, para a gente ter bastante tempo para poder ir para as perguntas. Bom, então, essa reestruturação está sendo colocada em prática por uma comissão que é formada por Alexandre Espinheira, Rafael Garbuio, José Maurício, Pablo Sotuio, Flávio de Queiroz, Pedro Croja, Guilherme Bertissolo, Hudson Santos e eu. Essa comissão já vem trabalhando há um ano e pouco, justamente sobre o que a gente conseguiu até agora, que eu vou falar aqui. Então, antes de tudo, a justificativa para a reestruturação do curso. Então, temos que nos adequar à legislação. Existem questões, por exemplo, como o tempo de curso, curso, carga horária, existe necessidade de incluir determinados conteúdos que hoje não estão no currículo. Então, essa é uma necessidade. Temos a necessidade de atualizar. Essa reforma, o currículo atual, começou, entrou em vigor em 2011, então já se foram 10 anos, mas pelo menos uns 5 anos, desde que a reestruturação anterior começou. Temos a necessidade também de melhorar aspectos do nosso curso que observamos que não estão funcionando bem e de institucionalizar algumas práticas que são informais. Nós podemos fazer isso. Nós tivemos uma certa dificuldade nesse processo pela ausência da representação estudantil formalizada. Então, com isso fica muito mais difícil a gente conseguir interagir com os estudantes no processo. Por outro lado, estamos marcando esses encontros justamente para tentar minimizar esse problema. Nosso primeiro encontro foi em 13 de novembro de 2020. O Vidal está no canal do YouTube da escola. Nós, naquela ocasião, definimos bases estruturais e algumas ideias que estávamos trabalhando naquele momento. Reestruturar esse curso é uma responsabilidade gigantesca. A gente está em uma universidade que não é qualquer universidade. A UFBA não é qualquer universidade. A escola de música não é qualquer escola. E o curso de composição regência não é, certamente, qualquer curso. Então, a UFBA é a primeira universidade do Nordeste, pelo ranking em THE. A UFBA compreende cinco áreas de conhecimento. Ela atua em pesquisa, ensino e extensão. Tem um impacto gigantesco na sociedade. Ela vem crescendo e avançando. Crescendo. De 2010 para cá, ela aumentou absurdamente o número de estudantes, o número de cursos. E vem avançando, por exemplo, nesses rankings. Ano após ano, vem melhorando. Uma questão que é importante também de ressaltar é que, na base da Universidade Federal da Bahia, está a área de artes. Ela não é uma área que foi, digamos, incorporada para completar as cinco áreas. Ela faz parte do projeto original de criação da universidade. Então, isso é uma questão de grande importância. Já a nossa escola de música, ela tem graduação em cinco cursos. Tem dois programas de pós-graduação. Tem cursos de extensão que permitem que, desde a musicalização infantil, aos seis meses de idade, até, digamos, praticamente a pessoa entrar na graduação. Nós temos grupos musicais estáveis e residentes. Temos a Zufba, o Madrigal. Temos a banda sinfônica, a orquestra de violões. Temos o grupo de percussão. Temos um número enorme de grupos. E, assim, para a universidade, a escola de música também tem grande importância. Se vocês forem olhar lá o plano de desenvolvimento institucional, vocês vão ver, por exemplo, que, na origem da universidade, a escola foi superimportante na internacionalização, com todos os professores estrangeiros que nós tínhamos. Então, essa é uma escola que consegue conter uma série de coisas que muitas outras escolas não têm. Já o nosso curso de composição regência tem docentes e discentes premiados, nacional e internacionalmente. Nós temos os nossos docentes em tempo integral. e com titulação de doutorado. Os docentes que trabalham especificamente com composição em regência, todos eles têm tempo integral e doutorado. E temos um legado que dá um suporte gigantesco para nós, que é o grupo de compositores da Bahia. E esse grupo de compositores também está lá no plano de desenvolvimento institucional, demonstrando o impacto da universidade, por exemplo, na vanguarda nas artes. Então, por isso, eu digo que é uma grande responsabilidade reestruturar um curso que tem tanta história. Usando as palavras e o desafio de você inovar e manter a tradição. Nós temos alguns compromissos nessa reestruturação. Como eu acabei de dizer, alinhar essa tradição que nós temos de um curso realmente que merece e precisa ser preservado com a necessidade de inovar e de se renovar e de se preparar para o que vem chegando. Então, isso é um compromisso. Temos o compromisso de representar a missão e os valores da universidade. Valores como indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. A missão de... A visão e a missão de ser reconhecida perante a sociedade. Então, nós temos que representar esses valores dentro do curso. Esse princípio básico de pesquisa e ensino e extensão, embora esteja estabelecido, nós precisamos preservar e ampliar. E precisamos também atender a esses princípios básicos da formação que é prevista no... no regimento da universidade. Que é a flexibilidade que permite aos estudantes escolherem parte do seu percurso. Autonomia, que defende a consolidação da competência dos sujeitos para aprendizado permanente, possibilitando a reflexão sobre teoria, práticas e técnicas do respectivo campo de formação. Articulação, que tem a relação com os diversos campos do saber, uma superação da visão fragmentada do conhecimento. e atualização, que garante os ajustes programáticos periódicos que incorporam os avanços do conhecimento. Então, esses são os compromissos. A comissão, até agora, fez uma revisão da legislação, uma revisão da avaliação do INEP do curso de regência, que obteve nota 4 em 2018. nota 4 não é uma nota ruim, mas não é a nota máxima. E nós sabemos que podemos alcançar a nota máxima e nós somos orgulhosos demais do nosso curso para a gente não ter a nota máxima. Essa comissão também identificou as bases estruturais necessárias, considerando esses dois itens anteriores. Nós fizemos o diálogo com os estudantes, como eu mencionei antes. Fizemos o levantamento, análise e implementação de sugestões. Essas sugestões foram focadas, os dois pontos de maior destaque nessas sugestões foram relacionados ao trabalho de conclusão de curso e à diversidade de repertório e bibliografia. Acabamos de aprovar, de propor, na verdade, a criação de 58 componentes curriculares. Se der tempo, no final eu falo sobre isso. São 13 realmente, totalmente novas. Mas nós tivemos que reestruturar todos os outros. Então, elaboramos programas de 73 componentes curriculares. Então, todas as matérias do curso, nós fomos revisar programa, bibliografia, rever o que ficaria em cada semestre, esse tipo de coisa toda. Então, depois eu passo a nota para vocês verem. Então, os destaques da reestruturação. O curso de composição no currículo que está hoje, vigente, tem 2.990 horas e o de regência, 3.516. A nossa proposta é fazer 2.429 horas em quatro anos. Nós temos uma legislação que estabelece a ponta de baixo, digamos, o limite inferior e o limite superior. O limite inferior, 2.400 horas, é o MEC que diz. O limite superior é 10% acima disso. É a UFBA quem disse. Então, entre 2.440 e 2.640, nós conseguimos colocar em 2.429. E o tempo de curso também tem a ver com essa resolução do MEC. Para essa carga horária é o necessário. Nós criamos, reformulamos essas disciplinas obrigatórias, as optativas e utilizaremos a possibilidade das disciplinas de livre escolha. Teremos previsão para isso. Mas a gente fala sobre isso. nós organizamos as disciplinas em uma base principal que os estudantes vão cumprir e eixos que são alinhados à perfis. Esses eixos vão ser operacionalizados por meio das disciplinas optativas. Eu vou detalhar mais adiante porque isso precisa de mais tempo para falar. Um outro ponto da reestruturação de destaque é o trabalho de conclusão de curso. O estudante vai ter mais margem de escolha do tema e do professor orientador. Hoje, esse trabalho está dentro do último semestre da disciplina principal ou composição ou regência. E, normalmente, o estudante faz com aquele professor e aquele programa que está lá definido. teremos o estudante vai poder escolher mais ou menos escolher o seu professor porque teremos turmas diferentes por exemplo é possível que dois colegas que estão fazendo PCC ao mesmo tempo tenham professores diferentes e haverá alguma margem de escolha tipo como será a composição a formação da composição se vai haver uma pesquisa em torno disso um artigo alguma coisa nesse sentido então teremos uma margem muito maior nesse trabalho do que temos hoje as disciplinas de composição e de regência serão híbridas aproveitaremos as vantagens de trabalhar com turmas a gente percebe claramente como isso é positivo mas vamos incorporar também as vantagens de trabalhar de forma tutorial então essas disciplinas terão um aumento turma e um aumento também tutorial para os estudantes junto com o professor essa é uma prática que muitas vezes já ocorre principalmente em regência só que embora ocorra não contabiliza aquela carga agora do estudante então fica como uma coisa a mais que o estudante precisa fazer e também não contabiliza para o professor a gente está institucionalizando uma prática que já é vigente no curso pelo menos parcialmente teremos os seminários em composição e regência esse é um outro ponto de destaque nesse seminário o estudante vai ser digamos o protagonista da ação de extensão em primeiro lugar por exemplo para os compositores esse é o espaço para que nossas peças sejam tocadas ou seja o estudante por exemplo está fazendo a composição de determinado semestre concluiu em ter o grupo do professor no semestre seguinte ele vai cuidar de fazer aquela composição ser tocada com todo o apoio de um projeto de extensão eu vou falar mais um pouquinho sobre isso que vai se relacionar com os conjuntos da escola para que isso ocorra só que essa é uma parte desse seminário teremos ainda discussão participação de convidados interação com a comunidade por exemplo no nosso planejamento dessa disciplina teremos convidados como por exemplo um mestre de banda que nós chamamos para poder ir lá e conversar com os estudantes e com a comunidade esses eventos são abertos para a comunidade num outro mês a gente pode chamar um compositor especialista em trilha sonora para videogame e aí com isso nós vamos poder fazer essa interação com esses agentes externos vamos interagir também com a comunidade e o estudante vai estar cumprindo esse papel de ator de protagonista da extensão e isso também é uma exigência legal teremos esses seminários vão durar seis semestres então quase o período inteiro do curso e que o estudante vai estar envolvido com essas ações então é um grande local ali para discussão para extensão para tocar as peças para compartilhar saberes uma outra questão que é também relevante é o orientador acadêmico teremos a figura do orientador implementada cada estudante terá o seu orientador que vai ajudar a escolher o seu percurso dentro do curso bom eu vou passar aqui para a grade curricular naturalmente vou poder voltar a todos esses pontos depois mas vou passar para a grade curricular para vocês terem uma ideia de como o nosso como a gente está estruturando aqui vocês conseguem enxergar aí? pronto então os lemes eles 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 são muito parecidos com o que a gente tem hoje há uma mudança aqui com 7 e 8 então eles permanecem aqui temos as composições de 1 a 8 então não temos mais as composições 9 e 10 essas composições foram redistribuídas temos os seminários em composição e reagência cada seminário desse tem 68 horas então a carga horária é equivalente ao que era o LEM e cada composição dessa tem 51 horas de teoria da parte em turma e 17 horas da parte prática lembrando né 51 horas 3 horas semanais 17 1 hora instrumentação e orquestração a gente reestruturou inteira incorporou a introdução a instrumentação a série então ela está toda aqui o TCC lá no final introdução áudio digital aqui no início história da música aqui nesse a partir do quarto semestre observem que temos aqui as optativas esses espaços aqui para optativas e as disciplinas de livre escolha as disciplinas de livre escolha são todas aquelas disciplinas da universidade inteira exceto as que estão no curso então um estudante que quer fazer a disciplina da escola de música que não está lá nem é obrigatória nem é optativa ele pode fazer como livre escolha muitos já passaram pela pela questão de fazer uma disciplina entrar no processo de aproveitamento para poder aproveitar aquela carga horária então a livre escolha resolve isso observem como a a grade curricular tem bem menos disciplinas do que a atual se vocês olharam aqui isso aqui é um gráfico da carga horária semanal é isso carga horária semanal semestre semestre primeiro segundo terceiro quarto quinto e assim segue o quinto semestre no quinto semestre a gente tem o maior número de a maior carga vinte horas semanais eu asseguro a vocês que o currículo atual tem vinte mais de vinte horas semanais em todos os semestres então a gente tem realmente uma carga horária menor porque nossa ideia é que isso permitirá que os estudantes possam se concentrar melhor nas disciplinas que a gente tem então essas são as disciplinas obrigatórias da da grade de composição e essas são as de regência se eu passar muito rápido de uma para a outra vocês vão ver que as diferenças são mínimas não é então as diferenças são a série inteira da regência e o tópicos em teoria aqui que é obrigatória para a regência mas não é obrigatória para a composição e em composição tem a obrigatória aqui o áudio digital então observem que tem várias disciplinas que vocês podem se perguntar do currículo atual que não estão aí essas disciplinas vão ser todas ou de optativas ou de livro escolha e serão indicadas pelo orientador acadêmico para cursar por exemplo o estudante que tem uma demanda que está precisando por exemplo fazer um determinado instrumento aí a gente vai justamente pela orientação acadêmica oriental você precisa estudar esse instrumento mas essas disciplinas saíram da carga das obrigatórias para que a gente conseguisse fazer um curso de 2.400 horas então retornando aqui eu esqueci de atualizar essa relação aqui ela é um pouquinho diferente mas nós temos 1.938 horas de disciplinas obrigatórias por lei o máximo possível é 80% a gente está quase lá entre optativas e livre escolha nós temos 391 horas mas a relação é um pouquinho diferente na verdade são 136 horas de livre escolha e 255 esse é um valor que a gente está finalizando a gente está em discussão ainda mas finalizando aí essa decisão as atividades complementares obrigatórias continuaram com 100 horas e elas compreendem atividades diversas como participação dos programas de PBIC PBX PBEX participação em eventos essas coisas que a gente já já tem agora agora sobre os eixos assunto preferido de Guilherme nós temos aqui as optativas vão ser todas organizadas em torno desses eixos teremos o eixo primeiro falar da regência que é mais simples e depois da composição então temos o eixo dos regentes coral de banda e orquestral e compositor nós temos o do produtor performer ainda não temos o nome aliás esses nomes ainda não são definitivos e do pesquisador em se tratando das optativas nós temos um eixo comum ou seja vale para todo mundo linguagem brasileira de sinais então isso é uma obrigação nossa oferecer como optativa então nós estamos cumprindo na composição para a área da composição para quem faz habilitação e composição todas as agências dos três primeiros anos serão optativas e para a área da regência os três primeiros anos primeiros anos de composição porque isso permite por exemplo que o estudante que começa a fazer composição e lá pelo segundo semestre ele começa a ver que tem interesse em regência ele pode começar a cursar essas disciplinas de regência e como a grade é toda parecida ele pode colar grau voltar por vagas residuais e em um ano ou um ano e pouco fazer a graduação em regência então é só fazendo algumas disciplinas a mais a mesma coisa com a regência o regente que tem interesse em composição pode voltar para fazer isso então é mas falando aqui das disciplinas no eixo de regência coral temos regência coral um e dois hoje o curso de regência tem três grades diferentes e quem faz regência coral não digamos entre aspas não pode fazer regência orquestral ou não faz regência de banda então por meio das optativas ele vai poder fazer regência coral um e dois seminários em repertório coral um e dois canto coral um a seis e canto gregoriano então ele pode fazer esse eixo o outro eixo o eixo como regência de banda então regência de banda e seminários em repertório daquela daquele grupo isso é o padrão para os eixos de regência o outro é a regência orquestral que além de regência orquestral seminários em repertório orquestral tem seminários em repertório de ópera e se o regente o estudante de regência quiser fazer eu quero me expressar em regência coral mas eu queria pegar pelo menos um semestre de regência coral é possível justamente o fato de serem todas optativas permite que isso seja realizado naturalmente sobre na composição pedimos esse compositor produtor e temos algumas disciplinas novas inclusive nesse eixo temos composição musical para outras mídias para teatro esse tipo de coisa temos improvisação aí nós algumas já existem né improvisação experimental a gente reformou e arranjo que era um e dois nós reformamos também para virar um arranjo só temos teremos introdução técnicas de estúdio composição musical eletroacústica um e dois e teremos também optativas outras disciplinas de outras unidades que nós estamos em processo de definir o que a gente vai colocar tem disciplinas no IAC que são super interessantes para esse perfil por exemplo e aí nós iremos nós estamos conversando sobre isso e iremos falar rápido Guilherme eu posso deixar para o final que eu já estou perto do fim aí já vou passando a palavra pode ser? Pode ser é sobre essas disciplinas é isso é porque eu vou voltar a isso é porque eu já estou aqui no fim aí eu só concluo e aí eu já passo para as perguntas para as especificidades então o compositor performer ateliê de composição e performance contemporânea que é uma disciplina inclusive que já existe na pós-graduação testada e aprovada improvisação e arranjo e o compositor pesquisador que é o perfil que é mais o perfil de hoje que nós temos que contém pesquisa em teoria e composição tópicos especiais em composição tópicos em teoria e análise e análise avançada como eu falei as disciplinas de livre escolha são todas aquelas que são oferecidas pela UFPA seja na escola de música ou não e para concluir aqui deixa eu ver se falta mais ou não falta quais são os próximos passos da da reestruturação escrever o texto do PPC projeto pedagógico definir normas do TCC quer dizer quais são os limites daquele trabalho de conclusão e as atividades complementares aprovar PPC em todos os lugares possíveis e imagináveis na universidade aprovar no núcleo de currículos implantar o currículo junto ao SUPAC previsão a nossa previsão do nosso trabalho aqui interno é 11 de 2020 a gente já está perto do fim agora a previsão de vigência que a gente tem é de 2023.1 só que observem que por exemplo o curso de canto concluiu em 2020.1 o que a gente pretende concluir agora em novembro e ainda ainda não chegou ao CAI o curso acadêmico para tramitar temos informações na página do departamento que vocês podem observar eu estou atualizando todas as informações lá inclusive as atas das reuniões e tudo mais pronto eu vou abrir para as perguntas inicialmente naturalmente vou passar para Guilherme me perdoe Guilherme porque já está perto do fim eu queria já concluir para a gente já seguir em frente não, tranquilo eu só queria complementar essa questão das disciplinas optativas da possibilidade das disciplinas optativas tanto para os três perfis mas principalmente para o de compositor produtor ou de compositor performer que tem a ver também com esse outro lado ligado à elaboração de projetos e essa parte de produção cultural oficina de elaboração de projetos culturais e também a produção que é um perfil também que tem acontecido na escola de forma naturalmente como tu falou formalizar algo que já acontece esses três perfis eu só queria complementar também dizendo isso o Marcos falou desse perfil do compositor pesquisador etc mas também esse perfil do compositor produtor e do compositor performer digamos assim também é já implementado na prática por vários inclusive egressos que a gente convidou para estarem aqui hoje que já atuam dessa forma ou atuam em estúdio ou atuam fazendo trilha sonora música para games música para teatro música para cinema e muitas vezes se deparam com essa ideia de elaboração de projetos captação de recursos etc e aí a ideia é que várias dessas disciplinas optativas possam ser realizadas em outras unidades que inclusive tem uma área de expertise maior do que a nossa por exemplo FACOM que tem um curso de produção cultural por exemplo o Marcos falou do IAC também e no caso também da composição para outras mídias isso também ser alinhado a processos de montagem cênica coreográfica etc ligadas às outras unidades de artes através também de parcerias no currículo então as disciplinas optativas a gente ainda vai ter uma lista maior do que essa que o Marcos mostrou que vai ser relacionada a várias unidades da universidade eu só queria complementar isso quer dizer além das de domínio além das de livre escolha essas disciplinas optativas é só uma coisinha Marcos rapidinho eu esqueci de levantar a mão já falei em cima do Guilherme mas é também para complementar a trilha do compositor performer que não está aí também mas os instrumentos suplementares também vão entrar nas optativas então quem quiser fazer essa trilha de performer com por exemplo um trombonista ou um pianista então é contemplado pelos instrumentos suplementares está desligado apertei o botão errado na verdade como livre escolha então o compositor performance quer estudar clarinete desde o primeiro dia ele lá com Joel então lá na livre escolha ele vai poder pegar todas as disciplinas que ele quiser pegar da escola de música para isso e aí a gente o papel do orientador vai ser essencial pelo seguinte a gente vai precisar coordenar esse planejamento então por exemplo nós temos três alunos que tem interesse em pegar a disciplina de arranjo outros querem pegar piano suplementar outros querem pegar outra prática de orquestra então nós podemos organizar a oferta então o orientador vai ser importante porque a gente vai montando as turmas e vendo daqui a dois semestres podemos pedir uma disciplina por exemplo em teatro então podemos entrar em contato com o departamento de teatro para pedir vagas para aquela disciplina então esse é o modo desoperante só uma coisa que eu esqueci de falar o meu convite hoje também aqui aos professores sempre juntos sempre próximos ao curso de composição porque a gente justamente gosta de acha que existe essa essa relação então a gente quer formalizar institucionalizar melhor dizendo a relação com do compositor ao instrumento com a execução das peças o regente com a prática junto aos grupos então também sintam-se à vontade para comentar o que vocês quiserem então assim a palavra está aqui aberta quem quiser é só levantar a mão e a gente seguir acho que o Sidney tinha levantado a mão aí não sei se ele ainda quer falar Túlio seja bem-vindo Túlio eu vi que Joela levantou a mão aí primeiro na hora que eu apertei apareceu a mãozinha dele hein não sei na frente Túlio por favor na fila apareceu o Túlio para quem não conhece Túlio é Egresso foi nosso colega aqui da turma de 2003 então tenho uma visão muito interessante porque já tem um tempo que não não está digamos dentro do curso então pode ajudar bastante diga aí tudo e também assim o que eu falei dos perfis né se a gente fosse dizer a formação que o Túlio formalmente acabou assumindo eu diria que é de compositor produtor talvez assim eu diria ou performer também não sei a atuação dele se mistura entre essas duas coisas produtor e compositor performer então galera assim primeira coisa é obrigado vocês terem me chamado também porque independente de estar participando disso eu fico com saudade de vocês também de ver assim a cara né também a gente mandou mensagem uma coisa assim mas não é a mesma coisa assim de ver a cara falando que é o real sabe como é e aí como o Guilherme falou essa coisa de produtor e compositor ao mesmo tempo a gente lida com o fator humano né essa coisa de comunicação resolver problemas e tal e assim Marcos também falou essa coisa de ver de fora é uma coisa que eu realmente realmente acho importante assim da gente perceber na gente mesmo né essa capacidade de ver um pouco de fora e na verdade como já tem um tempo que eu não tô aí esse ano fez oito anos que eu não tô no Brasil então isso trouxe pra mim uma capacidade que eu não tinha de me ver nesse contexto daí inclusive né da minha formação inclusive então assim me desculpe se eu começar a falar um pouco demais mas é que eu fui anotando assim algumas coisas quando vocês foram falando e uma coisa que eu queria dizer era o seguinte eu tinha ficado na dúvida no que o Alexandre falou da coisa do instrumento suplementar e depois o Marcos corrediu pra livre escolha não foi? e tal da composição de certa forma respondeu um pouco o que eu ia perguntar mas aí eu queria fazer uma pontuação aqui na verdade que era o seguinte que eu acho que eu gostei muito dessa divisão que vocês fizeram aí de produtor compositor performer compositor produtor compositor como foi outro pesquisador não foi? acho que foi assim que tava porque ainda que a pessoa que o o estudante não tenha pensado muito bem certas coisas já comece a pensar porque a palavra tá ali a ideia vem junto eu acho que isso é muito interessante mas ao mesmo tempo eu acho que a questão do instrumento ela é muito importante eu acho ela muito importante porque assim embora toda a minha formação seja de compositor e tudo mais a música na minha opinião ela se realiza na performance então quando a gente não foca tanto assim aliás a questão não é nem tanto focar mas quando a gente não dá tanta atenção nessa parte do instrumento e tudo mais e como isso é feito existe uma tendência aí se eu tô falando com base em uma observação assim que eu acho é da gente se afastar um pouco e quando a gente se afasta um pouco tanto da performance nós mesmos compositores a gente também se afasta do performer e essa é uma coisa que eu acho que não é boa pra ninguém entendeu então talvez aqui essa questão do compositor performer eu também não sei com detalhes como é que tá assim pensada mas não só do performer já que é está diretamente relacionado mas tanto a do produtor quanto a do pesquisador talvez pudesse ter não sei uma atenção maior nessa coisa da performance eu digo de uma forma mais ativa sabe e não de estar em contato com o performer por exemplo porque assim eu me lembro quando eu entrei na universidade que eu ouvia muitas reclamações assim do tipo de da gente não ter tanto contato com certas pessoas enfim a gente sabe que não é bem verdade porque a gente também cria a oportunidade né e tudo mais mas eu percebo que o lado da performance fez com que a gente se aproximasse muito das pessoas certas inclusive e assim por exemplo eu tô falando pra alguns desses exemplos né eu enquanto compositor daí e da parte da OCA e tudo mais a gente nasceu como performance das nossas composições então acho que a performance e usando os instrumentos também que a gente tinha o próprio grupo de compositores da Bahia também tinha uma relação muito próxima da performance e composição própria tipo eles próprios fazendo performance e tal enfim mas eu acho eu também sei que vocês estão pensando nisso tudo mas eu só queria chamar mais atenção pra essa coisa do instrumento mesmo e uma coisa que eu também fiquei um pouco na dúvida foi quando vocês trouxeram a questão do compositor produtor que eu fiquei um pouco na dúvida porque eu vi que Guilherme falou a questão de elaboração por exemplo de projetos captação de recursos o que eu acho interessantíssimo porque a gente às vezes fica muito tempo na universidade e depois não sabe muito bem como lidar com o que a gente faz mas ao mesmo tempo a palavra produtor e isso eu tô falando também por uma questão de linguagem porque aqui em Portugal funciona a língua um pouquinho diferente a alguns significados então se você falar compositor, produtor você vai a gente no Brasil pensaria como aquele cara que vai trabalhar no estúdio entendeu produzindo a música assim e não num produtor no sentido mais abrangente como a gente fala no Brasil então talvez também essas descrições possam estar mais claras nesse sentido não só pra ficar clara mesmo mas porque cada vez mais eu percebo que sobretudo por conta desse tipo de comunicação cada vez mais fácil a gente por online e tudo mais existe uma esse canal de Brasil Portugal tá muito fortalecido eu antigamente eu quase praticamente não via falar de português no Brasil relacionado assim com a gente e tal então eu tenho professores tive professores colegas gente daqui que foi pra ir daí que veio pra cá o Zé Maurício que eu vi agora outro dia encontrei aqui sem saber que vinha entendeu então tem uma relação que cada vez mais se fortalece eu já ajudei muita gente numa parte assim burocrática por assim dizer vir pra cá e entender como as coisas funcionam e eu percebo que essa questão da linguagem às vezes ainda é um tem um certo problema então acho que quanto mais a gente deixar clara essa questão de o que o compositor produtor faz não talvez não respondendo essa pergunta diretamente mas dizendo o compositor produtor ele por exemplo vai elaborar projetos fazer esse tal captação de recursos e tudo mais porque esse é um assunto como a gente já falou é de extrema importância e tudo mais e uma última coisa que eu ia dizer é que eu tô vendo muitos avanços mas muitos avanços mesmo em relação ao que eu via na universidade na época que eu tava aí e que também era reclamação no sentido de envolver a comunidade no curso e na universidade em si e essa é uma das maiores críticas que eu costumo fazer quando a gente fala em universidade porque eu tenho sentido que em alguns aspectos a universidade tem se afastado em algumas áreas em alguns lugares mais do que outros muito da comunidade em si e é muito difícil atualmente a gente atrair gente atrair a atenção das pessoas em geral que não seja da nossa área para as coisas que a gente faz por várias razões inclusive pelas coisas boas que a gente tem hoje que é esse acesso tecnológico por exemplo é muito difícil é muito difícil eu tenho não precisa se esforçar muito todos os dias eu me esforço em relação a isso porque também esse é um outro ponto é que aqui como eu dou aula em conservatório aqui o conservatório os meus alunos são todos numa idade que seria relacionada ao Brasil ao ensino médio então é um a depender do lugar onde esses alunos estejam a depender do professor eles podem ir para um lado ou podem ir para outro completamente completamente diferente nem sequer se interessarem por música por exemplo música contemporânea ao mesmo tempo quando eu falo tem uma disciplina que nem todos conservatórios tem mas onde eu dou aula dessa disciplina aqui em Castelo Branco que é tecnologias e física na música então tem toda essa parte de tecnologia como também tem uma parte acústica que era o que eu estou falando isso para poder dizer que talvez a gente também pudesse eu não ouvi a palavra acústica e eu ouvia essa reclamação também bastante sobre acústica porque tem a ver eu sei que está diretamente relacionado com a parte de orquestração e tudo mais mas está cada vez mais ligado também aos softwares e tudo mais que a gente usa por conta de espacialização enfim todas essas coisas mas está mas está presidente está está é que o Marcos falou áudio digital mas é introdução acústica e áudio digital então pronto está ótimo isso aí eu sei que vocês estão pensando tudo então é isso eu fico por aqui acho que eu já falei tudo porque vocês sabem que eu falo muito tchau gente obrigado Túlio obrigado pela sua participação vou fazer comentários rapidíssimos sobre o que você disse sobre o instrumento é só uma coisa para deixar mais claro não é exclusivamente do digamos da linha do performer é isso tudo a gente vai organizar pela orientação acadêmica é qualquer estudante pode fazer esse instrumento pode fazer esse tipo de coisa pode fazer prática de orquestra a gente vai direcionando pela é orientação acadêmica então pode ser por exemplo que o estudante queira fazer um pouquinho de cada coisa e não tem problema nenhum o eixo isso é uma coisa interessante Túlio pelo seguinte hoje o curso de regência ele é o oposto disso se você faz o regência orquestral você não pode fazer um pouquinho de cada coisa você só pode fazer aquilo ali então a ideia é que são termos que vão ajudar a alinhar na verdade as direções sobre os termos e a sua preocupação com o que a gente quer dizer entendemos perfeitamente a gente ainda não tem termos definitivos a gente está deixando vai empurrando para frente tipo apelidos enquanto a gente está trabalhando mas você está certíssimo em relação a isso bom e Guilherme já falou a parte de acústica mas eu agradeço vou passar a palavra para Joel já notei aqui que depois vem Isabela depois vem João Meirelles então Joel beleza gente rapidinho agradecer também o convite por estar presente aqui parabenizar o trabalho de vocês gostei de ver como está direcionado o curso de composição eu acho que de uma certa maneira o curso de composição marca a identidade da nossa escola sabe eu acho que está mais ali do que na educação musical do que no curso de instrumento acho que pode marcar o perfil é esse curso então assim quando vocês tomam essa direção ligado a todos esses aspectos que vocês trouxeram ali principalmente agora como o Túlio trouxe aí a questão da extensão também eu acho que a gente dá uma cara ele marca a cara da escola só lembrando quando o Túlio fala da extensão eu lembro quando o Paulo Lima estava na fundação e tínhamos aquele projeto que era da escola na Orquestra da Juventude do Salvador o José Maurício que regia a orquestra estava envolvido na parte da coordenação pedagógica e quando o Paulo Lima a orquestra ia acabar mas o Paulo Lima quando entrou na gestão da fundação lá de Matos ele resolveu assumir pela fundação os recursos e chamou a OCA para trabalhar com a gente e o Túlio estava envolvido o Túlio e o pessoal da OCA tinham alguns professores de instrumento e tudo mais a Maurício estava regindo a orquestra e vocês não imaginam tem alunos que estavam pedindo instrumento lá no subúrbio já há alguns anos os de sopro estavam mais tempo os de cordas estavam um pouco a importância que foi para aqueles meninos e meninas dessa orquestra ter o contato com o compositor sabe assim esse cara é compositor e é o mesmo se dá dentro da escola então quero dizer um pouquinho assim do lado do curso de instrumento muitos alunos que chegam para fazer o curso de instrumento aqui na escola principalmente aqueles que vêm do interior tem uma distância tem uma relação muito longe com o compositor muitas vezes aquela relação ainda assim sabe assim aqui está o músico ali dobradinho tem até uma figura em cima do piano tentando tocar o professor e está aquele gigante que é o Beethoven ao bar inatingível mandado pelos deuses eu nunca vou conseguir tocar música daquele cara entendeu então assim essa distância existe na cabeça de muitos desses meninos eles chegam de fila harmônica por exemplo com os nomes dos grandes compositores da fila harmônica Estevão Moura e chega aqui ainda fica maior vai Beethoven fica até essa coisa e quando o Marcos de Silva leva lá na fila harmônica os alunos de composição para ele tem estado com a gente bastante Alfredo Moura fazendo arranjo e compondo e aqueles meninos tem esse contato é muito importante não só para a aproximação da composição mas em termos de compreensão do que é uma música do que é uma partitura do que está escrito ali dos limites sabe a impressão que eles têm muitas vezes é que aquilo já está completamente dito na partitura por exemplo é outra coisa que eles têm que eles quando eles pegam a música de hoje para tocar a música que vocês colocam na estante para eles quando o Marcos vai lá por exemplo eles não conseguem entender aquela linguagem porque eles estão tocando ou a música tradicional de banda de música ou a música tradicional europeia que é muito mais simples entender e não tem contato com a escrita ainda que Pablo traga lá a história da música do século XX ainda que veja a música contemporânea na história ainda que veja ouça ainda que no leme pode chegar perto mas é ali quando vocês levam aquela partitura que eles tentam entender como é que toca essa música e com o compositor do lado sabe é importantíssimo então que a escola faça essa relação porque eles não conseguem nem às vezes entender uma frase musical que está ali eles vão tocando ali os sinais quando conseguem entender todos os sinais por exemplo que às vezes nem os signos musicais eles conseguem decifrar exatamente o que é para fazer aí quando está um pouco mais fácil de entender isso eles não conseguem tomar a concepção da composição não conseguem entender a concepção a proposta composicional então quando tem um compositor lá trazendo isso falando isso lá na frente ou regendo para fazer ou passando o professor Rafael está regendo e explica é importantíssimo para que esses alunos compreendam o que é música do século XX o que é música do século XXI o que é a composição de fato então acho importantíssima essa ligação e acho que seria importantíssimo nesse sentido o curso de nosso instrumento também ter essa abertura nos seus instrumentos não só na prática de conjunto na música de câmera ter um espaço ter algum momento que essa convergência composição e curso de instrumento aconteça também partindo a partir do entendimento que o instrumentista no contato com o compositor ele cresce amadurece compreende mais não só em termos de performance mas compreensão de música mesmo dessa produção toda mais é isso que eu queria dizer só obrigado Joel pode comentar rapidinho Marcos por favor Guilherme vem a sequência vem Isabela Joel esse é o ponto do ateliê que é a ideia principal do ateliê que é essa questão dessa articulação que a gente tem feito na pós-graduação fizemos um semestre teste piloto no semestre letivo suplementar e funcionou super bem inclusive misturando alunos de graduação e pós-graduação isso funcionou super interessante claro que com níveis diferentes de exigência e de maturidade na literatura essas coisas mas eu acho que isso é um modelo interessante que a gente quer replicar de ter os ateliês e aí obviamente que a gente gostaria muito que os estudantes por exemplo do curso de instrumento pudessem se matricular no ateliê também para a gente fazer esses laboratórios e obviamente se possível também que a gente compartilhar topar dividir turmas por exemplo a gente poderia entre professores do curso de instrumento de composição de regência dividir as turmas e ministrar junto como a gente tem feito como eu fiz no ateliê com a Luciane e seria sempre interessante que a gente pudesse ter essa colaboração que a gente já faz informalmente a ideia é formalizar isso entendi é isso mesmo eu acho que é importante que o curso de instrumento traga essa formalização para não ficar uma coisa assim o pessoal do composição está precisando de alguém para tocar sabe aquela antiga frase que eu ouço desde que era menino o pessoal compôs um negócio e aí precisou de alguém para tocar desde 14, 15 anos quando estava em Tatuí algumas vezes acontecia isso eu saí de Tatuí para São Paulo que o compositor de São Paulo pagava a passagem minha e mais três colegas para ir para São Paulo para tocar a música dele o conceito de violão é um cara famoso um violista famoso mas assim é como se fosse um favor nosso não como um processo de aprendizagem então é importante acho que o curso de instrumento tenha essa consciência que essa relação é também uma relação didática de aprendizado de formação musical para o instrumentista então esse ateliê acho que tem que ser uma disciplina mesmo também uma disciplina do curso de instrumento nesse sentido quero dizer de formalizar dessa maneira dos dois lados obrigado na lista que tem aqui Isabela depois João Meirelles e Lucas Robato Isabela por favor Oi boa tarde eu queria falar primeiro que eu gostei muito dessa nova distribuição principalmente de ter esses perfis falando especificamente de composição não tenho muita propriedade para falar sobre regência achei que essa divisão atendeu muitas demandas de atuação profissional que a gente ia faltar no curso e aí uma coisa que eu queria perguntar era se tem possibilidade de ter acesso a conteúdos das disciplinas coisas do tipo porque por um lado tem uma demanda que eu acho que está sendo bem atendida de diversificação que era uma coisa que a gente pedia muito porque tem diversificação de possibilidades de atuação mas acho que também falta uma diversificação que é algo muito importante e até social no âmbito social assim no âmbito de diversificação de referências conteúdos dentro de mesmo dentro de disciplinas que já parecem ser algo algo novo mas diversos aí queria saber se tem como a gente ter acesso antes da não sei de entrar em vigor ou de ser finalizada a reformulação a conteúdos e coisas do tipo obrigado Isabela lá na página do departamento de música tem vou entrar aqui projetar em 5 segundos aqui para vocês verem rapidíssimo você chega lá na já vale ser para você não né agora sim aqui na página do departamento demosufba.com você encontra alunos curso de composição reagência e aqui ó reestruturação do curso aí tem várias questões aqui mas aqui adiante tem as atas das reuniões e aí a gente tem essas duas reuniões de 4 de junho e de 24 de setembro a ata já está disponível com as disciplinas e os anexos eu só estava esperando uma assinatura para poder colocar assim que terminar aqui eu coloco para você para vocês verem mas tem os programas aqui é a ata da reunião tem os programas de todas as disciplinas que estão aqui listadas na ata né e aí você vai poder ver isso daí é diga Guilherme se eu não tiver a segunda pergunta claro eu queria não eu queria comentar mas eu acho que tem a ver com a segunda pergunta então responde primeiro depois eu falo só na segunda questão nós fizemos uma como eu falei nós reformamos todas as os programas de todas as disciplinas e seguimos uma uma orientação do conselho acadêmico de ensino muito interessante que é dividir os conteúdos das disciplinas na dimensão conceitual procedimental e atitudinal conceitual são os conceitos procedimental é aquilo que a gente aprende a fazer um exemplo simples em composição a gente aprende aqueles conceitos digamos postonal etc e tal na prática procedimental a gente compõe e o atitudinal é aquilo que nos faz cidadãos né a nossa formação como ser então nós tivemos o cuidado de inserir por exemplo a questão de diversidade de repertório dentro dessa desse ponto nas disciplinas eu não vou lhe dizer em todas mas na maioria das disciplinas em relação a bibliografia existe nós temos uma limitação técnica que é a seguinte nós precisamos cumprir determinados requisitos em relação do MEC e temos uma dificuldade muito grande senão nosso curso pontua mal nós temos que ter x livros para y estudante de cada item então a gente precisa na verdade levar em conta o que temos disponível para poder montar a bibliografia e não o inverso que é escolher a bibliografia para termos os volumes na biblioteca é uma situação invertida aqui é óbvio que esses programas à medida que esses novos volumes passem a chegar nós podemos ir atualizando esses programas mas neste momento nós precisamos garantir que nós vamos ter a pior pontuação em bibliografia eu não lembro se nós tivemos a pior nota nesse item mas a gente tem que superar isso agora o fato de estar previsto dentro dos conteúdos já indica essa geração dentro dessa questão que você mencionou Guilherme vai complementar eu vou complementar dizendo isso além dessa dimensão atitudinal que o Marcos falou em todos os conteúdos a gente inseriu essa ideia da formação e da discussão então mesmo nos cursos por exemplo de composição a gente inclui discussões como essa de direitos humanos de questões de gênero que vão compor o conteúdo atitudinal de cada uma das disciplinas isso está em todos os programas e além disso Marcos falou dos seminários os seminários eles desempenham um papel muito importante nesse ponto porque a gente pode levantar questões inclusive vindas dos próprios estudantes então nós gostaríamos nesse semestre de discutir o tema sei lá capoeira na composição vou dar um exemplo assim que eu acho que seria um tema perfeito de pesquisa não sei por que eu estou falando isso aí esse tema a gente pode no seminário esse pode ser o tema do nosso seminário entende a gente pode ir lá na Fundação Mestre Bimba fazer o nosso seminário lá na Fundação Mestre Bimba e aí o Mestre Nenel por exemplo pode estar participando desse negócio e aí a ideia é que esses seminários eles têm um caráter extensionista muito forte entende onde a gente pode discutir vários desses temas e como a temática nos seminários é livre a gente tem a gente tem a possibilidade de de discutir várias questões para além dessa questão do conteúdo atitudinal que o Marcos falou e além disso tanto nas disciplinas de livre escolha quanto nas disciplinas optativas a gente está pensando um conjunto de disciplinas ligadas a outras unidades que também a gente gostaria que compusessem a lista de disciplinas optativas que levantassem discussões dessas diversidades que você está levantando que são diversidades muito importantes em termos de conteúdo de discussão que a gente imagina que isso também vai permitir ao curso uma visão mais ampla dessas diversas diversidades e a última coisa que eu queria falar a gente também está elaborando está pensando em elaborar uma questão voltada à ideia das audições dos repertórios a gente está querendo fazer um processo de elaboração um pouco que o Paulo já fazia antes da elaboração daquelas listas de repertório com compositores e compositoras e tal e trabalhar num conteúdo conjunto de vários professores com um conjunto de sugestões por exemplo de repertórios ligados a coisas que a gente está discutindo que envolva compositores e compositoras de múltiplas vertentes de múltiplas identidades envolvendo essas diversas discussões isso também vai nos permitir uma também essa questão da diversidade estética e a gente também espera de gênero raça etnia etc essas várias questões que podem acontecer também via esse lugar digamos assim das audições que são muito importantes para a disciplina de composição só uma coisinha rápida também quem quiser sugerir disciplinas para constar nessa grande lista de possíveis optativas e de livre escolha por favor fique à vontade isso porque tem uma coisa interessante que assim a diferença entre a disciplina optativa e a de livre escolha é que a optativa ela já acompanha a grade curricular e já tem a anuência das unidades então a gente não precisa pedir nada o estudante que quiser fazer uma disciplina optativa na facon de produção cultural ele já vai ter a anuência prévia essa é a diferença a outra livre escolha a gente precisa solicitar aos departamentos essa é a questão mais ou menos às vezes a gente não consegue vaga mesmo com a disciplina estando lá é verdade bom eu agradeço então Isabela são questões que ajudam a gente a esclarecer certas coisas são questões que já vieram da reunião anterior então a gente teve bastante tempo para pensar em como fazer isso funcionar dentro do nosso currículo então agradeço duas vezes agora e por antes também eu vou passar a palavra agora ao João Meirelles por favor João João também preciso apresentar para quem não conhece foi nosso colega aqui foi em 2005 que você entrou João foi em 2004 2004 da turma de 2004 então é é uma satisfação te ouvir diga aí Guilherme diga aí João gente boa tarde né poxa fiquei muito feliz viu com o convite e principalmente com as propostas e como a coisa está se direcionando eu acho que a gente aqui dessa minha geração e pessoal que é aqui que a gente já se conhecia né a gente sempre conversou sobre essas coisas e sobre essas vontades dessas mudanças e enfim fiquei muito feliz mesmo obrigado por isso assim é aí fiquei com vontade de ouvir um pouco mais na verdade sobre como é que a computação na música está sendo pensada fiquei feliz que a acústica está junto disso porque o que eu vou perguntar aqui vem um pouco de coisas que eu senti falta na minha formação especialmente depois que eu me formei né então depois que eu me formei eu corri atrás de aprender fundamento de áudio e acústica foi fundamental pra mim eu fiquei pensando nossa todo mundo da escola de música tinha que ter pelo menos um semestre disso né assim nem só de composição na verdade porque é tão importante pra entender o mundo que a gente vive o entorno né de como você vai tocar num show e como lidar com as pessoas e como tirar o som do seu instrumento né enfim como é que vocês estão pensando isso eu vi que ali tá um semestre só né aí puxando sardinha pro meu lado eu fiquei querendo que fosse mais pela importância que eu vejo nisso assim fiquei querendo saber também sobre como vocês estão pensando a decolonização mesmo né da escola de música porque a gente vem dessa dessa matriz europeia assim muito forte né e a sensação que eu tive na época que eu fiz a escola de música e pensando também agora pra trás é muito voltado pra música europeia do século 20 especificamente né então eu fico sempre querendo nas minhas produções nos meus pensamentos como propor uma nova música né eu acho que a gente todo mundo de certa forma de um jeito ou de outro pensa assim também né como propor nossa música também né nossa música daqui né brasileira baiana e tal então como é que como é que isso tá sendo pensado dentro da estrutura mesmo da da grade né e aí só uma coisa que eu fiquei um pouco curioso é como é que esses eixos é essa esses pontos desses eixos se relacionam com a com a grade curricular mesmo em relação às disciplinas mesmo de composição etc que eu não não ficou muito claro pra mim é isso gente obrigado posso responder Marcos obrigado João por favor Guilherme é João essa questão da acústica e áudio digital ela é fundamental a gente implementou as disciplinas de princípios de acústica e áudio digital logo antes logo depois que tu saiu né foi assim eu lembro que na época a gente já fazia rapidinho Oi desculpa gente só pra complementar isso antes de você responder porque isso tem a ver eu acho que é importante você ter isso pra responder também falo da importância disso inclusive pontuo que eu tive pouco contato com isso durante meu curso porque não tinha na grade curricular e o contato que eu tive foi através de disciplina como é de como é que chama as coisas aí esqueci curso de extensão curso de extensão e foi fundamental pra mim o fato de que as pessoas que fizeram esses cursos de extensão que são vocês que estão aqui né são relacionados a computação livre Linux um outro universo sonoro musical que eu do lado de cada música pop e tal fico louco sentindo falta e vendo a importância desse foco né então só botando isso também como elogio a trajetória assim e a importância que eu vejo isso dentro da universidade pública sim João aqueles cursos que a gente fez naquela época de extensão foi uma forma que a gente achou naquela época de cobrir essa lacuna curricular naquele momento esses cursos foram institucionalizados e viraram cursos de música computacional 1 e 2 e acústica e áudio digital só que eles tinham uma carga horária muito pequena a gente desmembrou esses cursos e criou novas disciplinas a gente que eu tô falando a comissão toda mas principalmente espinheira espinheira e eu né aí acústica e áudio digital a gente dobrou a carga horária uma disciplina introdutória que a ideia é que ela seja oferecida inclusive para os outros cursos da escola e as outras unidades também pessoal de outras a gente vai inclusive como contrapartida a gente quer disciplinas de vocês mas a gente vai oferecer isso daqui se vocês quiserem fazer e tudo mais a ideia é que essa seja uma disciplina aberta introdutória mesmo e a gente daí pensou na ideia das técnicas de estúdio que a gente vai tirar essa parte de introdução estúdio que tinha antes e vai criar uma disciplina exclusiva para isso de estúdio e a gente também vai colocar optativas ligadas a essa questão de estúdio de outras áreas por exemplo na Facom existe uma disciplina de som e cinema que geralmente é o Guilherme Maia que costuma ministrar que é uma coisa específica de som direto e ligado à questão do audiovisual que a gente está pensando por exemplo nessa questão de uma disciplina optativa e outras áreas também tem o IAC também tem uma disciplina de mundo digital que também tem a mesma ideia então a gente desmembrou em várias disciplinas algumas delas a gente vai oferecer e outras serão oferecidas por outras unidades além disso a gente colocou duas composições eletroacústicas que são desenvolvimento de técnicas de estúdio assim uma mais introdutória e uma outra mais avançada que também vão ser ministradas nessa trilha então na verdade são várias disciplinas tem a introdução a áudio digital a introdução a técnicas de estúdio as duas composições eletroacústicas e essas disciplinas optativas que serão dadas por outras áreas ou seja eu tenho interesse em cinema então eu vou lá na Facom fazer uma disciplina eu tenho interesse em interdisciplinaridade eu vou lá no IAC fazer uma disciplina digital eu tenho interesse em etnografia eu vou lá entendeu a ideia é que uma segunda disciplina de áudio seja ligada a uma especificidade mais próxima daquilo que a pessoa está fazendo aí vamos na casa de João para olhar os brinquedinhos analógicos dele de síntese exatamente então assim a gente espalhou isso em várias disciplinas no curso de produção entendeu e aí também ligado a outras coisas de outras mídias o que a gente está chamando de outras mídias é composição para por exemplo game cinema teatro dança que a gente está pensando que essa disciplina seja feita com outras com orientação também de pessoas de outras unidades o cara vai lá em dança fazer uma disciplina que de novo isso já acontece até estava falando hoje mais cedo com a Rebeca ela já fez por exemplo uma disciplina em teatro os nossos estudantes costumam fazer isso eles vão para as unidades e fazem informalmente o que a gente quer é tornar isso oficial entende fazer com que isso faça parte do currículo assim sobre essa questão da decolonialidade isso é um tema que vem desde a época do grupo de compositores isso era uma discussão já lá da década de 60 e ela está em todos os currículos na forma desses conteúdos atitudinais que a gente falou e também nos trabalhos a gente incluiu vários trabalhos que discutiram questões como essa como o trabalho do Vinícius por exemplo de ritmo no candomblé o meu trabalho de capoeira tem vários outros trabalhos que foram desenvolvidos de pesquisa daqui ou de outros lugares que estão incluídos nos nossos programas e tal sobretudo para essa discussão atitudinal como o Marcos falou dos conteúdos atitudinais e mais uma vez várias dessas discussões elas são contínuas e elas precisam estar sendo feitas sempre então por isso que a gente pensou nessa ideia do seminário que é esse componente de discussão constante que dura seis semestres então a gente pretende que essas discussões aconteçam ao longo de todo o curso e de novo essa ideia da lista das audições ela tem um forte caráter desse tipo também claro a gente tem que ouvir as peças canônicas e tal mas aí a gente tem que pensar sob o ponto de vista decolonial de incluir repertórios de ligação sul-sul com uma diversidade de abordagens de repertórios e isso aí eu acho que é uma coisa que a gente deixou para fazer depois porque isso não está nos conteúdos isso é uma lista que não vai estar nos conteúdos porque ela muda muito eu não posso fazer uma lista e pôr no conteúdo porque daqui seis meses ela mudou completamente mas é um trabalho coletivo inclusive a gente conta com a colaboração de todo mundo para nos ajudar tem essa compositora aqui tem aquele compositor lá a gente está querendo criar uma base de fontes para apreciação em sala de aula pensando também na ideia de que o mundo mudou hoje em dia essas coisas estão todas disponíveis online a gente pode criar uma lista online de sugestões que as pessoas podem ouvir em casa e discutir isso nos diversos âmbitos é isso só uma coisa rapidinho não é sobre isso mas toda hora a gente está falando dos seminários e tem uma coisa que não foi falada e que eu acho que é importantíssimo os seminários foram pensados para serem um grande agrupamento então todo mundo vai estar todo mundo que estiver cursando o seminário um, dois, três, quatro, cinco, seis vai estar na mesma turma junto participando das mesmas discussões pode ter até mais de um projeto de extensão junto desse grande grupo então vai ser uma coisa super aberta e para aglutinar mesmo as pessoas e gerar discussão na tentativa que seja relevante de alguma maneira Bom, Espera obrigado por lembrar disso de fato dentro dos seminários tem essa ideia João de estudante de primeiro primeiro semestre com estudante do sexto semestre logo logo a relação isso é muito importante dentro do curso ter relação do aluno que entra com o que está mais adiantado você falou ainda sobre a relação dos eixos das disciplinas dos eixos obrigatórios e do Linux sobre o Linux rapidamente falando a gente tem um cuidado muito grande em focar no não focar em ferramentas mas no que se precisa fazer por exemplo como é mesmo a tradução de DAW que eu sempre me esqueço digital a tradução a tradução a tradução a tradução de trabalho para áudio digital a tradução de trabalho para áudio digital pronto a gente prefere pensar nisso do que pensar em Pro Tools ou Ardo ou o que quer que seja porque as ferramentas mudam mas os conceitos ficam então aprender ferramenta é uma questão é como o Joel trocar o clarinete ok ele vai pegar outro clarinete vai ter que se adaptar mas ele toca um clarinete então a ideia é focar na ferramenta e sobre a relação das disciplinas assim as obrigatórias você fala com composição essa pergunta eu fiquei só um pouco confuso sobre a ponto que você não entendeu do eixo dessa relação é é assim não sei porque eu fiquei vocês mostraram a grade assim curricular tem as composições e tal aí vocês falaram dos eixos né eu acho achei relogiando ainda achei incrível essa questão dos eixos acho ótimo mas como é que é isso se eu me identifico com um eixo desses como é que dentro da grade curricular isso funciona para uma pessoa que é aluna entendi as obrigatórias são obrigatórias elas você simplesmente cumpre do jeito que elas estão os eixos vão direcionar você nas optativas além das optativas a gente vai ter as de livre escolha que também a gente vai organizar dentro dos eixos mas a gente vai buscar dessa maneira certo e também na própria disciplina de composição obviamente que se a pessoa está mais interessada num determinado coisa X ou Y ele vai fazer o trabalho dele na composição ligado àquilo que tem a ver com o eixo dele né e aí o professor vai orientar naquele eixo que ele estiver fazendo né então naturalmente vai haver articulação assim também né principalmente no trabalho final né que é uma coisa que a gente que você falou mas talvez não tenha ficado claro o TCC é separado do trabalho final que hoje o TCC você faz junto com a composição 10 né e aí você faz aquela composição final e o TCC vai escrever um trabalho sobre a composição final agora você vai fazer a composição 8 que é a última composição que não é um trabalho de orquestra que não é um trabalho de orquestra é um trabalho livre preferencialmente ligado à área temática que o cara está pesquisando no TCC isso e o TCC é um projeto da pessoa que ele vai desenvolver ali naquele último naquele último semestre um projeto pessoal de composição que ele vai escolher o orientador teoricamente né então ele vai desenvolver na medida do possível ele ou ela né considerando ele ou ela considerando determinados requisitos que vamos colocar né pra que a gente mantenha a qualidade e só pra esclarecer não é que ele não vai fazer peça de orquestra tá ele vai fazer antes mas não vai mais ser um trabalho final ele vai vai fazer isso mas vai ser antes e não vai ser trabalho final bom então vou seguir por causa do horário obrigado Jorge agora vai conseguir ver aqui alguma coisa o próximo inscrito é Lucas e temos Gilmaro depois olá boa tarde queria começar agradecendo pelo convite é muito honrado de estar aqui e dando os parabéns à equipe que elaborou um projeto maravilhoso realmente como o Joel disse o curso de composição ele de alguma maneira tem um forte componente traz um forte componente de identidade para a escola de música e vocês não estão fazendo por menos estão mostrando apontando aqui um futuro muito interessante para a escola eu vou começar eu queria falar sobre três coisas relativamente breves uma diz respeito à experiência que a gente tem tido no especialmente no mestrado profissional sob as demandas que aparecem para a composição eu acho que é um bom termômetro o mestrado profissional no sentido em que a gente atende demandas vindas de fora da academia né então e são músicos formados músicos formados as mais diversas formações inclusive as não musicais né então a gente tem músicos que tem os mais diversos backgrounds que acabam fazendo uma estrada profissional e a composição ela aparece muito forte em 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 forma de agenda agenda ou arranjo né arranjo muito arranjo e um ponto que eu não vi que foi muito contemplado aí acho que poderia já que nós temos inclusive a expertise do próprio Joel que é a composição para fins didáticos isso eu tenho percebido com uma força muito grande né a composição de material didático para diversos conjuntos para instrumentos solo é enfim eu participei de aí de umas três ou quatro bancas de defesa de mestrado profissional que era tinha a ver com composição de material didático seja por parte do proponente seja um projeto por exemplo para ensino coletivo em que houve uma encomenda né ela a Magali Bielski ela encomendou a diversos compositores do Brasil inteiro peças didáticas que atendessem aquelas a necessidade que ela tinha e ela queria que tivesse uma conotação regional etc então isso eu acho que é um ponto importante para vocês considerarem porque eu pelo que eu estou vendo vocês estão indo para o lado da da busca de perfis diversos possíveis para compositores isso eu acho totalmente correto eu acho que isso é muito importante e esse é um perfil que tem surgido enfim tem surgido com muita frequência aí eu tenho uma pergunta antes de continuar em relação aos eixos também quando é feita a opção pelo eixo Lucas em qualquer momento o aluno pode fazer o primeiro semestre e escolher aquele caminho dele e ele pode mudar também de ideia porque como as disciplinas ele não precisa completar as disciplinas do eixo mas completar a carga horária de optativas então o eixo é só para orientar ele que se ele quer se ele tem aquele desejo de seguir aquele caminho aquelas são as disciplinas que ele pode fazer é nesse sentido então desde sempre ele já pode fazer ele pode fazer todos ao mesmo tempo se quiser só que não vai dar tempo porque ele não vai conseguir fazer tanta disciplina mas ele não existe assim só pode fazer tal eixo o cara pode ter uma formação híbrida entende? dois eixos juntos por exemplo se ele quiser pode ser também maravilha essa era fico contente de ouvir isso porque essa estrutura ela é basicamente a estrutura do BI onde você tem múltiplas trilhas possíveis e o que é importante é que a trilha só é reconhecida na ideia do BI retroativamente depende do que a pessoa fez então a pessoa pode escolher uma trilha múltipla e vocês estão dando essa chance o que é fundamental e eu acho que isso daí vai se mostrar como algo muito importante que os eixos são referências mais do que caminhos obrigatórios então muito 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 bom e aí o terceiro ponto diz com a minha atuação direta como professor de instrumento de performer e o quanto é desejável esse diálogo com composição uma coisa que me deixou muito feliz em que vocês potencializaram nesse curso e eu acho que podia ser mais potencializado ainda é o fato dos compositores da Bahia esse grupo que inclui vocês individualmente aqui tem essa capacidade de estar atuando em diversas frentes da teia que compõe o fazer musical da profissão musical então e esse é um lado que falta muito ao curso de instrumento por exemplo o instrumentista ele tem a ilusão e se foca no seu estudo em dominar o instrumento como se isso fosse suficiente para dar conta de uma vida profissional que a gente sabe que não é não dá precisa de muito mais coisa tem que saber preparar um conserto no sentido de agendar a sala conseguir patrocínio correr atrás idealizar um programa que tem que gravar e que tem que fazer um projeto etc etc então isso eu vejo de uma forma diferenciada positivamente como os compositores aqui na Bahia professores alunos egressos etc etc tem atuado nisso isso eu considero um grande valor que o curso de composição então agora agrega e oficializa quando coloca isso na grade agora como e aí vem aquele velho problema que é um problema internacional de como é que como é que vai ser essa interação entre o aluno de composição de graduação e o aluno de performance né da graduação e existem lugares que tem obrigação etc etc assim essa forma de obrigação de caminho curricular eu não considero a melhor forma eu fico eu sempre acho que para essas coisas de interação social mesmo né o que é uma interação social a sedução é muito mais importante e aí o que eu veria como um grande um grande uma grande possibilidade é o fato do dos compositores compositores e regentes aqui né porque o regente é a mesma coisa né o curso que eu fiz nos Estados Unidos após graduação em performance a parte de regência os agentes não dispunham de uma orquestra para a orquestra da universidade a disposição para reger eles tinham que montar a orquestra isso fazia parte da grade curricular era uma parte da formação era saber agenciar toda essa rede que envolve a montagem de um conjunto musical né local para ensaio como contratar os músicos como o que fazer enfim e aqui o que eu proponho é que facilmente acredito vocês conseguem ter uma espécie de um núcleo de produção onde vocês vão poder ter dentro do curso pessoas que vão estar gravando e que vão estar mais engajadas e sabendo sabendo montar eventos e o que pode acontecer o que seria uma possibilidade é isso que você falou Guilherme das contrapartidas né então o que vocês poderiam ter é uma espécie de núcleo de produção de concerto uma apresentação pública todos os alunos de performance vão ter que fazer o recital final esse recital final ele acontece graus diferentes de qualidade qualidade não falando musical mas de da produção do evento né da qualidade da produção do evento depende muito do indivíduo que às vezes toca muito bem mas não vai se interessar por montar um espetáculo outros que vão fazer um espetáculo maravilhoso mas não estão tocando bem porque assim a maior facilidade deles é com essa essa questão da montagem do evento e então seria ter um tipo um núcleo de produção em que houvesse a contrapartida então esse núcleo cuidaria ajudaria a realização do recital final ou do recital de meio de curso ou enfim ou de um evento específico de um aluno ou de um grupo ou de um conjunto de alunos de performance e em contrapartida haveria então um diálogo que vocês estabeleceriam como vão fazer uma criação uma criação coletiva ou vão estar com uma peça de um aluno alguma coisa assim eu acho que isso isso feito com antecedência daria um assim um outro nível de abordagem muito mais próxima e apropriada do mundo profissional onde as coisas são feitas com mais antecedência que você procura ter uma organização e aí o aluno de performance vai ter tempo de interagir com o compositor agora isso não ser obrigatório isso ser feito na base como eu falei da sedução então a minha experiência com essa relação da montagem do espetáculo que eu estou chamando aqui da montagem do espetáculo acontece na minha classe de flauta eu faço sempre um recital final de semestre e que a montagem desse recital fica sempre a cargo de um aluno diferente e o que aconteceu foi que em um determinado momento começou a haver uma disputa entre os alunos que fazia a melhor montagem e eu se não me engano alguns de vocês chegaram a participar desses desses concertos em que havia uma disputa por qual era o melhor local onde ia acontecer e chegamos a ter propaganda de recital da classe em bus dor nos ônibus eu nem sabia disso na hora eu estava dirigindo o carro e vi ou seja começou-se a criar uma cultura de pensar nessa rede toda que possibilita o fazer musical que vai desde a composição a performance e a realização do espetáculo então isso é somente uma sugestão que eu vejo como algo que já está perfeitamente em potencial contemplado pela pela proposta de vocês enfim é isso e dizer mais uma vez parabéns realmente projeto lindo fico orgulhoso de estar na UFO e ter um grupo que faz um projeto desse parabéns obrigado Lucas seguindo mais ou menos a ordem que você falou sobre a questão da composição de material didático de fato isso é uma questão super importante eu conversei com o Joel a respeito disso e é uma coisa realmente que a gente precisa levar em conta nessa nessa reestruturação eu tenho trabalhado com o Joel com banda com aqueles níveis todos de bandas nível 1 nível 2 2A 2B não sei o que esse tipo de coisa que se usa de forma muito sistematizada já nos Estados Unidos e assim é realmente uma coisa importante para a gente considerar sobre o que você falou do 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 eixo dessa liberdade só uma lembrança eu sei que você sabe disso mas é que o nosso bacharelado é em composição e regência com habilitação em composição e em regência então na verdade o eixo só entra nas disciplinas mas ele vai continuar sendo bacharel em composição bacharel em composição e regência com habilitação em composição ou regência vai continuar com esse título sobre o núcleo de produção aliás tudo isso que você falou sobre produção excelente uma coisa que a gente tem uma consciência que a gente precisa elaborar um projeto permanente de extensão para orientar o funcionamento dos seminários em composição e regência e a ideia de um núcleo de produção que digamos essa divisão de tarefas é uma coisa que é bem interessante que a gente realmente precisa considerar e assim a gente precisava criar as disciplinas por questões de fato de currículo de demandas legais e tudo mais mas a ideia é que esse projeto é assim e a disciplina ela é bem aberta mas o projeto de extensão vai permitir a gente ir direcionando de forma mais especificamente posso comentar rapidinho? por favor não é só porque Lucas a gente está pensando que alguns dos estudantes vão realizar essas oficinas de elaboração de projetos e de produção cultural lá na Facom provavelmente os projetos que eles vão desenvolver é a organização de um evento então isso já está previsto para acontecer na prática isso já vai acontecer obviamente que com participação nossa tem ajuda da gente a gente tem feito muito isso nos últimos anos principalmente Espinheira e eu com as coisas da OCA é uma coisa que a gente faz muito então a gente obviamente vai trazer essa experiência mas eu queria dizer uma outra coisa que a gente pensou sempre que as composições vão ser ligadas aos seminários entendeu? então por exemplo o cara vai fazer uma composição a gente já tem feito assim por exemplo vamos fazer uma composição para a orquestra de violões eu fiz um semestre que era assim os estudantes faziam no primeiro semestre faziam a peça ensaiavam um pouco no segundo semestre eles iam nos ensaios da orquestra montavam produziam gravavam o concerto a gente agora vai criar um lugar para isso que é o seminário entende? uma parte do seminário vai se dedicar a isso a atuação nos grupos e tal então a ideia vai ser sempre que o cara faça a peça no semestre no semestre seguinte ele vai para esse lado da produção e a nossa ideia é que coloque a mão na massa mesmo desde os ensaios até a elaboração de programa divulgação bem como tu descreveu mesmo obviamente com o auxílio tanto da gente aqui quanto com essa mediação desses cursos da Facom que a gente está prevendo colocar na grade como disciplinas optativas então a ideia é justamente essa ter esse núcleo de ações e isso vai acontecer institucionalmente no âmbito do seminário que vai sempre na medida do possível se relacionar com os grupos estáveis então a nossa ideia é fazer essa articulação tanto com o curso de instrumento quanto com os grupos estáveis então na medida do possível a gente vai trabalhar no semestre anterior aquilo que a gente vai produzir no semestre seguinte com esses grupos e com esse movimento eu acho só rapidinho eu acho que essa sugestão de lucro de ter um núcleo de produção fixo é super interessante e esse núcleo de produção mais ou menos fixo pode estar nesse seminário entendeu todo semestre você ter alguns estudantes trabalhando com isso aí é isso que eu assim esses seminários que são direcionados a um grupo específico eles são importantíssimos e obviamente eles devem ocorrer mas o que eu estou propondo é um grupo específico não é um grupo é um evento que seriam os por exemplo pode ser a série de recitais de formatura do curso de instrumento da UFBA e aí fica pré-estabelecido que esse núcleo vai digamos gerenciar 10 recitais vão acontecer 20 recitais de formatura mas somente 10 serão selecionados isso força o lado do instrumentista primeiro ter aqueles que vão se engajar mais e que vão acabar competindo digamos assim para participar desse projeto isso eu acho que vai criar uma cultura de valorização do projeto imediatamente como algo que é diferenciado poxa eu tive o meu recital feito por esse esse núcleo de produção e aí a gente teria como negociar a inclusão de peças de compositores daqui isso passa a ser quer dizer isso não vai ser nem negociado porque na hora que começa o grupo a trabalhar que forma-se um conjunto desse núcleo de produção mais o performer ou que vai participar do grupo também de produção e aí isso é tudo pensado em conjunto a escolha do repertório etc etc então isso eu sugeriria isso além de você ter os projetos com os conjuntos você ter um projeto permanente uma série uma série de câmera uma série de seria isso aí que seria os conceitos de formatura porque eles são é um momento importante eu acho que é uma boa ideia e acho que pode estar incluso aí de alguma maneira também dentro desses seminários trocando de estudantes ali acho que acho que seria uma boa ideia quase como tem ali em ADM aquela empresa junior uma coisa parecida com isso aí que dá uma vivência prática da produção ali mesmo que não ter envolvido suas coisas mas enfim acho que tem uma coisa bacana para discutir aí pronto só vou fazer um complemento antes de passar a palavra para Gil é que hoje na prática Lucas por exemplo nas minhas turmas eu negocio com o grupo antes de definir qual é o trabalho da turma já fiz isso com Joel já fiz isso com Zé Maurício com Rafael Garboio quer dizer a gente já teve peça para a orquestra para a banda sinfônica para o Madrigal então ótimo o estudante passa o semestre compondo mas quando termina o semestre acaba aquele vínculo do professor aí o que acontece o aluno não está digamos em nenhum componente para poder dar o suporte daquilo tudo vai ser digamos carga horária extra que a gente dá essa carga horária mas não computa nem para o aluno nem para o professor para ensaiar preparar partes e não sei o que e tudo mais então com os seminários a gente vai realmente institucionalizar isso e vai funcionar melhor a turma de Isabela mesmo se eu não me engano foi a de Isabela nossa uma parte dos estudantes não conseguiram simplesmente entregar partes e tudo mais simplesmente porque a gente não tinha ali aquele envolvimento então digamos metade da turma não conseguiu entregar para uma composição que já tinha feito com orquestra então esse tipo de coisa vai ajudar nesse sentido certo eu vou a gente já está bem avançado no horário vou passar aqui a palavra para Gilmário que é o campeão deve estar com a musculatura super forte aí de ficar tanto tempo com essa mão levantada né Gil Gilmário nosso egresso também nosso colega eu não lembro exatamente a turma porque você na verdade é de uma turma antes de mim mas por favor me fala aí é um prazer ter você aqui com a gente hoje então eu sou da turma de 99 primeiro eu gostaria de agradecer a todos né pelo convite parabenizar a comissão me sinto bastante contemplado nessa reforma curricular justamente porque fiz parte de uma outra fase do estudo de composição da escola e vejo assim um grande progresso nessa flexibilização e otimização do curso não só em termos de carga horária né mas também como flexibilidade de montar né montar o curso especialmente no que tange a questão dos eixos né que é talvez as minhas indagações aqui sejam mais direcionadas aos eixos né ou são aprofundamentos na verdade desses eixos então é o que eu gostaria de tirar uma dúvida né é sobre a questão de como o instrumental por exemplo né o instrumental pensando no viés aí como quando o Marcos apresentou né falando sobre inovação né e tradição né então como eu sou baixista né acho que muitos já sabem disso né e pesquiso sobre composição para baixo elétrico e tal e obviamente isso né vai contemplar toda a dimensão né desses instrumentos elétricos guitarras né então eu fico pensando que dentro desses eixos aí no caso compositor-produtor compositor-performer se esse instrumental né tá contemplado né assim no modo de compor né porque eu vejo que há questões assim de de técnicas e idiomaticidade desses instrumentos né que certamente merecem serem estudados assim né também então eu fico pensando que isso já pode estar na verdade implícito aí né incluso é só uma dúvida mesmo e a outra questão é com relação a as disciplinas se essas disciplinas se dentro dessa reforma curricular dessa proposta né de reforma se a gente pode também incluir disciplinas de outras universidades no caso né convênios e tal não sei em que nível né de extensão mas se isso está sendo pensado também essa possibilidade basicamente essas duas questões por conta do horário né eu teria mais coisas mas vou vou me ater a essas duas questões aqui obrigado obrigado também ótimas questões sobre o instrumental é bom vocês imaginam que a gente deve ter falado 3% de tudo que está escrito lá a ata da reunião dos programas por exemplo tem 195 páginas né então é bastante material para ver sobre o instrumental por exemplo na disciplina de composição a gente definiu sempre assim preferencialmente os trabalhos vão ser feitos para os grupos da escola de música tanto os grupos estáveis quanto os residentes né porque tem os estáveis aqueles que são formados pelos técnicos e os demais grupos que não são de técnicos ou essa é uma possibilidade ou formações para concursos de composição então essas duas formações essa previsão está em todas as composições além disso a gente tem disciplinas de composição por exemplo tem uma tópicos especiais em composição musical ela é livre então muitas vezes você pode pegar uma disciplina como essa e colocar esse tópico como sendo por exemplo composição para contrabaixo elétrico e além disso tem o próprio TCC que é uma disciplina que você pode que você vai desenvolver junto com o orientador então existe uma abertura não é uma abertura digamos gigantesca mas é muito mais por exemplo do que a gente teve até agora dentro dessa questão das formações do curso né então sobre o estudo mental é isso agora sobre as outras universidades eu vou pedir a Zé Maurício se você pode falar a respeito ao Guilherme tem uma coisa tem uma coisa importante de dizer né a UFA acabou de assinar um convênio com todas as instituições de ensino superior da Bahia e isso já está valendo é um convênio de mobilidade acadêmica então os alunos de outras universidades podem fazer mobilidade na UFA e os alunos da UFA podem fazer mobilidade em outras universidades isso já está previsto já nesse acordo se não me falha a memória o Zé pode me ajudar acho que são nove instituições né Zé talvez tu tenha os dados mais frescos isso nesse acordo são nove instituições o que esse acordo faz na verdade bom primeiro boa tarde boa noite que é a primeira vez que eu falo na reunião desculpem aí a falta de educação o que esse acordo faz na verdade é simplesmente simplificar a rotina porque esse procedimento nos regamentos da Universidade Federal da Bahia eles existem eles são possíveis mesmo nas estruturas que nós temos vigentes no momento independente do que a gente está pensando em reformulação a única diferença é que apesar de ser previsto nos regulamentos a rotina para implementá-los não é tão simples então o que talvez nos caiba nesse processo de pensar reformulação é a gente no ambiente do próprio curso e aí eu estenderia para o ambiente da escola de música a gente fazer rotinas que tramitem com mais simplicidade mas isso é uma possibilidade sim o que nos cabe é fazer as rotinas ficarem mais simples pronto obrigado Zé obrigado Guilherme eu vou passar a palavra agora para a Reda Reda nossa rapidinho Marcos só uma coisa só para comentar o que o Gilmario comentou aí e que eu acho que no final das contas a gente não contempla nessa reformulação não está contemplando essa questão dele que é de trazer os instrumentos elétricos mesmo contrabaixo guitarra sintetizadores bateria percussão e percussão popular e talvez tentar não sei se a gente conseguiria isso encaixar em algum lugar esse tipo de esse tipo de coisa espieira eu concordo muito porque assim além dessas disciplinas a gente ainda tem por exemplo a própria improvisação experimental então ela não está presente de forma assim digamos ou escrito na série principal da composição mas nessas outras disciplinas a gente tem espaço para colocar né o que eu entendi que ele estava querendo dizer seria mais do estudo técnico idiomático do instrumento como a gente estuda por exemplo o violino o clarinete e a marimba foi isso que eu entendi também experimentação e orquestração envolvendo instrumentos elétricos e eletrônicos que de fato é uma coisa importante né isso é fundamental eu confesso que não tinha pensado nisso Gil eu acho que é uma questão é uma questão fundamental a gente vai ter que pensar isso isso é fundamental assim obrigado pela tua pelo teu comentário eu acho que isso é a gente vai precisar pensar um lugar para onde essas coisas entram isso é eu acho que isso é fundamental só complementando é que quando eu vi ali a questão relacionada no eixo por exemplo o eixo 4 compositor-produtor que tem composição musical para outras mídias então aí eu fiquei pensando outras mídias e instrumentações também outras mídias e formações instrumentais então no sentido de amplitude mesmo e de fato a minha pergunta se relaciona com a observação de Alexandre e Guilherme também nesse sentido mesmo de um estudo sistemático desses instrumentos que até corrobora um pouco com o que João trouxe só que no plano mais da música eletroacústica da música enfim na música eletrônica nas disciplinas de música eletrônica eletroacústica a gente colocou no programa esses instrumentos eletrônicos assim tipo Teremin não sei o que sintetizador estudar um pouco sobre esses instrumentos mas é com um foco diferente do que tu tá propondo é mais um sentido introdutório de como eles funcionam de como usa isso nas bases agora como técnica de orquestração mesmo não é a ideia teria que pensar onde entra e assim do meu ponto de vista assim eu vejo que ele é uma interseção com inclusive com o compositor produtor e compositor performer por exemplo porque a maioria de nós assim vem desse métier de instrumento elétrico eletrônico então lá a gente descobre enfim começa a trabalhar com orquestra sinfônica mas a gente já tá nesse métier na verdade a gente já é compositor performer desses instrumentos inclusive então eu vejo como uma interseção aí e com o mundo atual também se você for olhar as peças muitas das peças mais recentes você vai encontrar contrabaixo elétrico vai encontrar guitarra elétrica vai encontrar sintetizadores vai encontrar bateria vai encontrar pedal de distorção tudo isso eu acho que precisa ser visto realmente eu todo semestre que eu dou de composição em algum trabalho eu insiro um contrabaixo uma guitarra elétrica uma bateria alguma coisa porque eu acho que tem que ter e você conecta o aluno você traz o aluno mais pra próximo também mas se a gente for pensar tradicionalmente é muito importante quando o cara vai escrever pra orquestra lá adiante que ele já tenha feito orquestração não é? o que o Gil tá falando é isso pro cara compor pra guitarra ele na aula de composição não tem que ficar discutindo a técnica que tá atrás ele tem que discutir isso em outro espaço não é na aula de composição eu concordo com ele eu acho que a gente tem que criar espaço pra isso em algum lugar eu não sei que lugar é mas a gente precisa pensar isso vamos precisar ver isso Gil vamos considerar eu tô correndo aqui agora porque a gente já extrapolou o tempo que eu tinha pensado da gente ir ao limite mas tem header eu vou pedir pra header fazer a pergunta dela a gente responde e a gente vai encerrar porque naturalmente essa conversa poderia durar muito mais tempo mas infelizmente a gente não tem tanto tempo pelo menos hoje aqui Reda é nossa aluna do doutorado em composição é professora da UFRN e está aqui conosco um ano e pouco Reda é a satisfação ter você aqui hoje por favor faça sua palavra obrigada e boa noite a todos todos e todas é o seguinte em primeiro lugar parabenizar muito porque o curso é muito legal na época que a gente fez nosso curso que tem vigência começando em 2017 não tinha muito curso como modelo de quatro anos e era o que a gente queria então com certeza quando eu voltar a gente já vai estar na fase de reformar e ver o que deu certo o que deu errado e como melhorar aí eu vou vou estar usando esse como modelo com certeza eu achei muito legal então parabéns eu não tenho muito comentário pelo contrário eu queria pelo menos aquela grade de todas as disciplinas que você colocou na apresentação só para eu ter como uma referência para começar a refletir nessas questões desde já e inclusive meu comentário não é nem sobre o projeto pedagógico em si e mais sobre depois né tá em vigor é como que vocês vão pensar na seleção de alunos de composição e se tem como pensar na inclusão de mulheres para que a gente tem mais compositoras indo estudar e formalizar é uma questão bem abrangente não é sobre o projeto pedagógico mas eu queria trazer já para hoje começar a pensar nessas questões é só isso obrigado Obrigado Heda pela sua questão bom vamos falar rapidamente por causa do nosso horário antes de tudo o nosso curso precisa trazer mais pessoas nosso curso precisa chamar a atenção das pessoas para que tenham interesse em criação musical em compor em interagir com a 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 de todas as formações dentro dessa dessa concepção a gente a gente precisa ter mais pessoas que nunca ouviram falar no nosso curso vindo para cá então antes de tudo essa esse é o o movimento assim fundamental no curso de regência no curso de composição para que a gente passe a ter mais candidatos por vaga que a gente passe a atender mais pessoas numa cidade como Salvador pelo menos a gente pensar a quantidade de músicos que tem e a quantidade de músicos que realmente passam por uma graduação então a gente precisa antes de tudo contemplar as pessoas e essas pessoas tem que ser contempladas naturalmente independente de qualquer questão relacionada a gênero a raça ou qualquer coisa desse tipo as pessoas tem que ser digamos atraídas atraídas para esse curso para que a gente possa crescer todos juntos então essa é a minha contribuição provavelmente Guilherme e Esquilho vão complementar eu queria complementar assim eu acho que uma maior diversidade no curso como a gente está fazendo tanto de trajetórias quanto de conteúdos quanto de tudo tende a atrair uma maior diversidade também de pessoas que vão entrar e sair do curso então eu acho que esse movimento de aumentar a flexibilidade do curso e a diversidade no curso a gente espera pelo menos que ele também se reflita em uma maior diversidade no corpo discente isso é uma coisa importante a gente conversou várias coisas ao longo dessa semana por causa de várias discussões que a gente teve lá no grupo e teve uma ideia do projeto de extensão que alguém deu no grupo que eu não me lembro quem foi alguém acho que foi Espinheira que deu que eu realmente gostaria que a gente pensasse nessa ideia de a gente estabelecer não só nessa ideia dos projetos dos seminários que a gente quer fazer essa ideia extensionista de levar os seminários para vários lugares vai ajudar nisso que o Marcos está falando de se articular com as comunidades mas também projetos extensionistas nossos de cursos preparatórios etc que envolva que envolva isso na relação direta com as comunidades que eu acho que é um elemento que a gente poderia realizar a gente teve essa sugestão eu achei essa sugestão muito interessante já tinha conversado com o Yuri Passo sobre isso uma vez eu acho que a gente deveria avançar nesse sentido de ir nos lugares nas comunidades nas escolas e tudo mais e essa discussão ser feita já lá antes de chegar na gente eu acho que é muito importante sim a gente reverter esse problema histórico da falta de mulheres no curso de composição eu acho que isso é um problema que a gente precisa realmente ter ações concretas para reverter esse cenário sim e esse projeto de extensão acho que hoje em dia a gente não tem nem composição na extensão seria uma coisa mais aberta para todo mundo a gente não tem quer dizer nem sei se está tendo eu acho que o último que a gente fez foi o Emílio talvez não estou lembrado é uma coisa que precisa precisava ter o tempo inteiro ter composição e eu acho que precisa ter uma coisa mais voltada para as meninas mesmo porque não é nenhuma questão de seleção porque eu, Marcos e Guilherme a gente tem participado das seleções de composição há alguns pelo menos seis ou sete anos nós três mais especificamente nós três talvez uns seis ou sete anos e você tem uma coisa de que é a questão de as pessoas não batem na porta as meninas não batem na porta eu não lembro a gente ter reprovado nenhuma menina nessas seleções nessas seleções todas mas elas não chegam se não chegam o problema está antes então a gente tem que tentar de alguma maneira solucionar esse problema antes ele está antes mas ele também está eu acho que é isso que eu tinha falado Spineira aumentar a diversidade e a flexibilidade no curso aumenta a diversidade e a flexibilidade de entrada o problema está antes mas também está no curso então eu acho que essa flexibilização vai tender a um aumento também da diversidade na entrada agora obviamente isso é um problema generalizado isso é um problema a nossa sociedade é uma sociedade machista isógena e racista etc é uma conjuntura enorme mas a gente precisa lutar contra isso lembra daquela máxima não basta não ser racista tem que ser antirracista a gente tem que lutar contra essas coisas não adianta só a gente tem que lutar contra esses problemas todos então eu acho que esse é o ponto bom obrigada gente como eu falei a gente poderia passar muito mais tempo nessa conversa mas infelizmente precisamos encerrar são agora seis e meia mas assim eu fico muito satisfeito por termos tido esse tempo aqui hoje eu acho que vocês trouxeram contribuições muito interessantes Tarciso ficou aí com uma questãozinha adicional mas ele vai falar com a gente a gente naturalmente vai ouvir então assim vamos naturalmente considerar todas as coisas que vocês falaram está tudo anotado e espinha ele ali também vamos considerar vamos nos reunir vamos conversar e vamos seguir em frente para a gente concluir essa reestruturação porque como falei tem bastante coisa ainda para ser feita e o processo vai tramitar ainda em muitos lugares hoje tivemos uma notícia excelente que vai nos facilitar a reestruturação a Sopad que é um órgão que escreve quer dizer faz várias coisas mas escreve rotinas para as coisas então ela escreveu o manual a rotina da reestruturação curricular eu acordei hoje assim feliz da vida porque olha é assim você faz isso se for aprovado vem para cá aí faz isso se não for vem para cá então é lindo isso vai facilitar muito nossa vida porque as vezes os processos não andam porque a gente fica sem saber para onde a coisa vai então está tudo definido ali isso vai facilitar muito nossa vida mas mais uma vez eu agradeço a todo mundo pela participação e vou peço que acompanhe ali aquela página do departamento sobre a reestruturação e vou entrando em contato também enviando e-mails para falar em que pé as coisas estão agradeço a todos e desejo uma boa noite um bom final de semana e até a próxima obrigada bom final de semana a todos um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tô saindo, né? Tô dançando.